O Saber Direito desta semana é sobre direito penal, crimes de trânsito, apresenta aspectos preliminares e administrativos, disposições gerais e crimes em espécie. A professora é a Mestre em Direito Priscila Silveira. A Mestre em Direito Priscila Silveira a respeito da fixação da pena dada para o homicídio, levando em consideração a questão do princípio da especialidade e também a respeito da constitucionalidade ou não da pena dada para o homicídio culposo, tendo em vista que ele é lá diferente dentro da sua punição para a regra do Código Penal. Nós também falamos a questão da forma da culpa, especialmente quando está atrelada ou quando ela esteja atrelada à questão ébia ou da embriaguez ao volante, cuja consideração nós faremos nessa nossa aula de hoje. Pois bem, nós vamos começar falando nessa nossa aula de hoje a respeito de alguns crimes. Então, em continuidade à nossa aula anterior, nós vamos falar a respeito dos crimes em espécie. Quais crimes em espécie nós vamos tratar nesta nossa aula de hoje? Nós já falamos a respeito do homicídio culposo e também da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, nós vamos começar falando do crime de omissão de socorro. Nós vamos falar também a respeito da fuga do local de acidente e também trataremos, para fechar essa primeira parte ligada aí aos crimes em espécie, que a gente fala aí de crimes de perigo, não é? Que são os crimes aí de perigo que nós vamos fazer a definição, colocando também o crime de embriaguez ao volante e fechando com o crime de violação da suspensão para dirigir. Começando a falar dos crimes de perigo e de dano, o que nós precisamos considerar para conceituar esses crimes que, para nós, têm extrema relevância quando desdobram aí da classificação doutrinária dos crimes. Nós vimos na aula anterior que os crimes de homicídio e os crimes de lesão corporal culposa na direção, praticadas aí na direção de veículo automotor, eles dispõem, obviamente, para a sua consumação, que um que tenha, obviamente, a morte e o outro que tenha a violação, a integridade física ou a saúde de alguém estabelecidos pela regra dos artigos do Código Penal. Agora, quando a gente fala em crime de dano, nós sabemos, porque isso desdobra da classificação doutrinária dos crimes, eles exigem aí um preceito, um resultado, especialmente naturalítico e jurídico, tendo em vista que eu preciso ter, obviamente, um prejuízo efetivo a esse bem jurídico tutelado. Por que isso? Porque isso não acontece ou não acontecerá quando se tratar, então, de crimes de perigo. E nós vamos ter que dividir os crimes de perigo em crimes de perigo abstrato e crimes, e, obviamente, nós temos outras definições, mas vamos colocar os crimes de perigo e de abstrato para nós tratarmos os crimes estabelecidos aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Para isso, nós primeiro vamos falar a respeito do quê, professora? Lá nos crimes de homicídio, nós vimos que ele é de dano, então ele precisa dessa responsabilização, especialmente da morte do sujeito. Já os crimes que nós estamos tratando nessa aula e vamos tratar, nós vamos perceber que, ora, eles vão precisar de gerar um perigo e, ora, não. E aí, estabeleceremos a diferença entre os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto, levando em consideração o quê? Que os crimes de perigo, eu tenho que, obviamente, eu não preciso efetivamente causar um dano a alguém. Basta que nós tenhamos uma pretensa violação a esse bem jurídico, de modo que ele já estará configurado. É bem diferente, é bom a gente colocar que os crimes do artigo 304, que é o primeiro que nós vamos tratar aqui, que fala da questão da omissão de socorro, ele tem outras classificações doutrinárias que são importantes de nós tratarmos. Mas por que eu estou falando a respeito do crime de perigo abstrato, que é aquele crime de perigo presumido? Eu não preciso ter aí, obviamente, quando ele fala, eu tenho a presunção, tanto é que o nome já fala, crime de perigo abstrato ou presumido. Eu tenho a descrição de uma conduta, e isso é extremamente importante, porque isso vai afetar o pleito consumativo. O fato de nós conseguirmos definir quando um crime de perigo e um crime de dano, ou dentro ainda, dele ser um crime de perigo, que ele seja de perigo abstrato ou concreto, nós afastamos ou colocamos a consumação dos crimes em detrimento das condutas criminosas. Então, quando ele fala que o crime, quando a doutrina fala que o crime é de perigo, só algumas considerações, especialmente o professor Guilherme de Souza Nutt, um excelente doutrinador, ele nos coloca um questionamento a respeito dos crimes de perigo. Por que ele questiona? Por que a doutrina coloca essa questão, e eu cito o professor Nutt, mas entre outras aí, há esse questionamento de ser ou não, essa discussão de ser ou não, então, constitucional, trazer o preceito de constitucionalidade para os crimes de perigo, especialmente aí colocados, porque nós temos um princípio que chama o princípio da lesividade. Nós temos lá o seguinte, eu só posso ter um crime e dar uma pena a alguém se esse alguém viola minimamente um bem jurídico tutelado, se ele causa ao menos uma mínima lesão a esse bem jurídico tutelado. E aí, a discussão a respeito dessa constitucionalidade ou não dos crimes de perigo, tendo em vista que os crimes de perigo, eu não preciso ter aí, obviamente, um efetivo dano ao bem jurídico tutelado, uma efetiva lesão, basta que nós tenhamos aí uma conduta descrita e a presunção ou a ideia ou a probabilidade de causar essa lesão a esse bem jurídico tutelado. Nesse sentido, o que que coloca a doutrina? A doutrina, isso já é entendimento pacificado, no sentido de que o crime de perigo, ele não é considerado incondicional, tendo em vista que a própria Constituição teria nomeado ou denominado alguns outros crimes que ele entende como de perigo, podendo então ser possível uma extensão para denominar outros crimes. Esse é um posicionamento recorrente, no sentido de que os crimes de perigo, muito embora eles não tenham uma efetiva lesão ao bem jurídico que desdobra do princípio da lesividade, eles podem ser encontrados definidos na Constituição, daí porque não havendo vedação, seria possível então colocar essa questão de definição aqui para nós, como sendo colocado ou como é assim colocado no Código de Trânsito Brasileiro. Um exemplo que a doutrina coloca e vem descrito na Constituição de um crime ligado ao crime de perigo, é o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, ele tem desdobramento constitucional e se trata de um crime de perigo, tendo em vista que eu não preciso ter um efetivo dano a esse bem jurídico, de modo que basta a presunção de que nós tenhamos aí um prejuízo à saúde pública ou à incolumidade pública. E aí nesse sentido, o entendimento de que possa ser considerado os crimes de perigo plenamente constitucionais. Daí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre esses crimes de perigo. Quando nós falamos lá do artigo 304, ele diz assim para a gente, ele fala lá, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. E aí ele coloca para nós o preceito secundário, dando então a punição, né? Então ele dá lá a punição de detenção de seis meses a um ano ou multa, se o fato não constituir um elemento mais grave. O que nós precisamos considerar? Quando um sujeito deixa de prestar um socorro, nós temos que tomar cuidado porque trata-se aí de crime omissivo. E quando a gente fala de crime omissivo, nós temos lá na doutrina, mais uma vez, a questão de consignar a definição dos crimes omissivos. Nós temos que tomar bastante cuidado porque nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. E quando a gente tem a consideração de serem os crimes omissivos próprios e impróprios, nós temos também quando e como vai se configurar, como vai se dar a consumação, para que nós possamos então entender o que é esse deixar de agir que tem extrema relevância para nós. Inicialmente, até mesmo antes da gente falar essa questão do crime propriamente dito, nós vimos que é um crime onde ele fala que tem uma conduta omissiva, ele está deixando de agir. E ele já está, no próprio tipo penal, fixando um preceito secundário. Ou seja, ele já coloca para nós o preceito primário, que é a conduta, obviamente que eu não preciso de um resultado lesivo efetivo, porque ele entende que quando eu deixo o de dar o meu socorro, eu já estaria produzindo a violação e se bem jurídico tutelado. Agora, ele traz já fixado na pena, aquilo que a gente chama de preceito secundário. Então, ele é um tipo penal completo. Ele coloca a conduta, lembrando que toda a conduta pela teoria analítica do crime, nós vamos ter a ação ou omissão. A omissão para nós, isso é muito importante que nós saibamos, todo mundo pensa que a maioria dos crimes devam ser feitos por condutas comissivas. Nós temos que estabelecer o seguinte, o conceito analítico de crime que a gente adota, quando ele fala que é um fato típico anti-jurídico e trata com a culpabilidade, o primeiro elemento do fato típico é a conduta. E na conduta, nós temos o acionamento, a quem a doutrina coloca como crime comissivo, mas nós também devemos levar em consideração o deixar de agir, porque o deixar de agir será relevante. A doutrina, utilizando esse preceito da conduta, que tem relevância para nós, ela traz a questão dos crimes serem omissivos próprios e omissivos impróprios. Priscila, quando ele vai ser aí omissivo próprio e omissivo impróprio? Quando o sujeito, quando o Estado, o sujeito não, quando o Estado, ele fixa o deixar de agir, colocando nessa fixação de um tipo penal, o que vai acontecer se ele deixar de agir, nós temos aquilo que a gente chama de crime omissivo próprio e omissivo puro. Por que crime omissivo próprio e crime omissivo puro? Porque ele já está definindo que o deixar de agir terá aquela responsabilização. Por outro lado, nós temos ainda dentro da classificação doutrinária dos crimes, a questão do crime ser omissivo, impróprio. O que é o crime omissivo e impróprio? Que daí tem importância, porque todas as pessoas acham que quando alguém deixa de agir, ele sempre será responsabilizado pelo crime de omissão de socorro. Aqui é um crime, se trata mesmo de um crime ligado à questão da omissão de socorro. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos várias situações que podem desdobrar de um deixar de agir, ocasionando uma conduta omissiva de prestação de um socorro. Isso é tão importante para nós que quando o código, então já partindo desse pressuposto, nós já fixamos que o artigo 304, ele é um crime omissivo próprio, porque ele está dizendo que o condutor, e isso é bastante importante, que vai trazer para nós aí algumas diferenças nas espécies, ele está dizendo que o condutor que deixar de agir, e é óbvio que é o condutor que provocou o acidente, quando ele deixa de agir, na verdade ele vai ter lá, nós vamos ter várias espécies, o condutor que provocou o acidente e uma pessoa que estava conduzindo, mas não foi o agente provocador. Independentemente de nós falarmos a respeito das espécies dos crimes imputados a esse que deixa de agir, o crime do artigo 304, ele é um evidente crime omissivo próprio, porque ele já consigna que aquele que deixa de agir, e obviamente ele está colocando deixar o condutor do veículo e não do acidente, na ocasião de deixar de prestar o socorro, ele vai ter uma punição, então ele coloca o preceito primário e secundário definindo a punição. Agora, o que nós temos que tomar cuidado? Nós vimos que quando ele mata ou quando ele lesiona e deixa de prestar o socorro, isso, e aí é importante colocar, que lá no artigo 302 e 303, o condutor que deixa de prestar esse socorro, ele terá aquela questão do aumento de pena. Aqui é o condutor que não foi, obviamente, o causador do acidente, mas está junto, ele tem lá, ele está envolvido no acidente e por estar envolvido no acidente não tendo causado, ele deve prestar esse socorro. O que nós vamos tomar cuidado? Nós temos mais um crime de omissão de socorro estabelecido lá no artigo 135 do Código Penal. Priscila, mas então quem vai ser responsabilizado pelo crime de omissão de socorro do artigo 135, lá no artigo 135, ele vai punir aquela pessoa que nada tem a ver com o acidente, mas que ele entende que deva ser punido e eu sempre faço uma consideração com relação aos crimes omissivos, porque o Estado, ele parte do pressuposto e ele vai tentar fazer a punição para aquela pessoa esperando, a gente sempre espera, o Estado assim espera, que as pessoas que visualizem o acidente ou as pessoas que participem do acidente ou a pessoa que causou o acidente, deva a ela prestar o imediato socorro à vítima. Então, partindo desse pressuposto, o artigo 135 do Código Penal traz a punição para aquela pessoa que não está envolvida no acidente, mas que deve ou deve então prestar esse socorro a essa pessoa que está de alguma forma enferma, precisando de cuidados. Então, exemplo, eu passei pelo sinal vermelho, abalroei no carro de uma outra pessoa, esse carro capota, eu tenho que prestar o socorro e, obviamente, por quê? Como eu fui a causadora do acidente, se assim eu não faço, obviamente, sem o risco à minha pessoa, eu terei o aumento de pena pela regra do artigo 302 lá do CTB. Porém, se eu sou essa pessoa a quem o sujeito abalroou, meu carro está capotado, eu consigo prestar socorro, vejam, eu não fui o causador do acidente, mas eu estou envolvida no acidente e eu sou condutora do veículo, eu sou essa pessoa a quem deve então prestar o socorro sob pena de eu ser responsabilizada pelo artigo 304. Priscila, e o 135, como fica nessa história lá do Código Penal? O 135, ele vai estar atrelado àquela pessoa que, passando pela calçada, passando pela praça, ele visualiza aquele acidente, mas ele não faz ou não presta ou não pede o socorro para quem possa fazê-lo, incorrendo então nas condutas omissivas. Para a gente fechar essa questão da conduta omissiva, que é extremamente relevante para nós, nessa nossa aula de hoje, nós vamos entender que algumas condutas o sujeito vai deixar de produzir, na verdade ele vai deixar de agir, mas ele não pode ser considerado qualquer sujeito que produz uma conduta omissiva. Lembrem-se que o artigo 13, lá no parágrafo 2º, ele diz a respeito de algumas pessoas em específico que deixarão de fazer condutas que deveriam ser feitas. Lembrem-se disso? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz que lá também será extremamente relevante quando o sujeito pode e deve agir, mas ele não faz e produz um resultado. Nesses casos, e essas pessoas são aquelas que têm o dever de cuidado, o garantidor, ou aquela pessoa que colocou alguém numa situação, essas pessoas não responderão por qualquer preceito omissivo de socorro. Essas pessoas, de acordo com a regra geral do Código Penal, elas devem responder pelo resultado causado diante dessa conduta omissiva. Outra coisa bastante importante, quando a gente fala, então vou só dar um exemplo, vamos supor que o bombeiro, ele deva, ele está passando, e aqui um exemplo obviamente situação fática doutrinária, o bombeiro está passando por um local de um acidente e ele deixa de prestar o socorro. Ah, professora, se ele deixa de prestar, ele não está envolvido, não foi quem fez o acidente, então ele vai responder pelo 135? Não. O bombeiro, ele será e será responsabilizado pelo resultado causado diante da sua conduta omissiva, tendo em vista que ele deveria salvar ou produzir aí a questão de produzir um salvamento, mas ele com a sua conduta omissiva faz com que a pessoa morra. Nesse sentido, e neste exemplo, ele não responde por uma simples omissão, ele responderá pelo seu dever legal, se ele pode e deve prestar esse socorro, ele responderá por aquilo que foi causado diante da sua conduta omissiva. Para a gente fechar essa questão ainda dos crimes omissivos, bastante coisa importante que a gente tem que falar. Quando se consumam, ou quando vai se consumar o crime de omissão de socorro? Tem que tomar bastante cuidado, porque aqui, como é um crime omissivo próprio, os crimes omissivos próprios, eles não admitem tentativa. Ah, Priscila, ele não admite tentativa? Assim como os culposos que nós já vimos na nossa aula anterior. Então, eu não tenho como tentar deixar, ou eu deixo, ou eu não deixo de prestar o socorro. E aí, nesse sentido, traduz para nós a ideia de ausência de possibilidade de tentativa. Mais uma coisa importante nós colocarmos para encerrarmos essa questão dos crimes omissivos é com relação à possibilidade. Por que isso? O artigo que coloca lá no 304 a questão dele não prestar socorro, ele diz assim para nós. Artigo 304, ele fala que ele vai deixar de prestar imediato socorro à vítima, ou se ele não puder fazê-lo por justa causa, ele vai deixar aí de solicitar o auxílio. E é importante que nós temos que colocar o seguinte, dentro desse parágrafo único colocado para nós, lá no artigo 304, ele diz que vai receber a mesma pena toda vez que alguém, e aí ele coloca, toda vez que esse condutor do veículo, mesmo que a sua omissão seja suprida por outra pessoa, por um terceiro. E é bom que a gente fala isso, suprida por terceiro ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Algumas discussões a respeito, tanto da morte instantânea, como suprida por terceiros. Há um posicionamento, obviamente, doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que, como caberia alguém que se envolve num acidente de trânsito, por que ele deveria, e aí os questionamentos são N situações, como que ele poderia questionar a respeito da morte ser instantânea ou não? Como ficaria? Como que cabe? Então, por que o código, ele entendeu por bem impunir aquela conduta trazida para nós com aquele que deixa de prestar socorro e ele tem que prestar de todo jeito ainda que essa morte seja instantânea? Não seria um crime impossível? Essa é a consideração a ser feita, tendo em vista que o crime impossível, lá pela regra do artigo 17, traz para nós que, se eu tenho propriedade do objeto ou meio inapropriado, eu não tenho como produzir o resultado, nem pela tentativa eu respondo. Mas, para o código processar, o que ele entende? Tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que, por exemplo, dentro do acidente de trânsito, a vítima se despedaçou, então foi um pedaço da cabeça para um lado, no exemplo, e foi um pedaço do corpo para o outro. Nesse sentido, é evidente a morte instantânea. Então, poderíamos dizer que o fato, nesse caso, seria atípico, tendo em vista que nós temos a consideração a ser feita no sentido de colocar a ausência ou a questão visível da morte instantânea. Por outro lado, é importante nós falarmos o seguinte, por que o Estado resolveu punir aquela pessoa que deixa, ainda que tenha havido morte instantânea? Porque uma pessoa comum ou uma pessoa normal, que não dispõe de meios técnicos, ela não saberia ou não seria possível, muitas vezes, certificar a respeito de que essa pessoa tenha morrido instantaneamente no acidente, de modo que, para não existir aquela situação de que pensou que teria morrido e não chamou o socorro, o Estado, então, determina que haja a sua punição. Agora, o que é importante a gente falar? Com relação a essa questão do homicídio, não só do homicídio, eu dei um exemplo aqui de homicídio, mas com relação a essa questão dele omitir o socorro, o código no parágrafo único, ele deixa bem claro assim para a gente. Ele fala, desde que, então vai incidir na mesma pena, mesmo que, e é importante bastante falar isso, porque ele fala que vai ter a mesma pena, mesmo que seja suprida por terceiros. Então, isso quer dizer, se o sujeito, ele não prestou socorro, é óbvio que ele não pode estar correndo risco de vida, porque se ele corre risco de vida e isso fica certificado, é até estranho posicionar esse sentido, se ele corre risco pessoal, ele não teria, obviamente, não teria como, até porque se ele também está acidentado e não consegue, prestar o socorro, é óbvio que aqui nós teríamos a questão da atipicidade deletiva. Agora, ele não prestou socorro, fugiu e o susto, muitas pessoas falam assim, eu não prestei socorro porque eu fiquei com susto, eu fiquei com medo. O susto e o medo não podem servir de supedâneo para basear a questão do fato ser considerado atípico, de modo que o Estado assim não entende nessas circunstâncias, devendo, então, ser punido, ainda que uma outra pessoa veja a situação criminosa acontecendo, ou seja, a omissão acontecendo e preste esse socorro a essa vítima, tá? Então, nesse sentido, ele também seria punido. Nós encerramos, por enquanto, essa questão do homicídio e nós vamos falar um pouquinho sobre a fuga do local do acidente. E aí, vamos ao questionamento dos nossos alunos. Se o condutor causa acidente e foge do local para se eximir do dano, constitui crime? Ótima pergunta. Se esse condutor, então o questionamento é no seguinte sentido, condutor envolveu no acidente, fugiu do local para se eximir de dano. Priscila, primeira coisa, nós tratamos agora há pouco a questão da omissão do socorro. Outra conduta é aquela conduta ligada à fuga do local do acidente. E aí, a fuga do local do acidente, ela vem tipificada para nós no artigo 305. E o artigo 305, e é importante que nós façamos a leitura, porque não tem outra forma de nós estudarmos essa parte da legislação sem que nós façamos de forma esmiuçada o termo legal colocado para nós no artigo. O artigo 305 coloca lá, afastar-se o condutor do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E por que eu estou falando a questão da responsabilidade penal ou civil? Toda vez que alguém fala de fuga do local do acidente, duas coisas são importantes. O sujeito, ele vai, obviamente, se furtar, ele foge do local desse acidente, primeiramente para se furtar do crime. Mas é importante nós entendermos que, vez ou outra, do crime eu digo da imputação da lesão, por exemplo. Agora, é importante dizer que às vezes eu tenho acidentes que não comportam vítimas, que foi bem o questionamento do nosso aluno. Às vezes eu tenho uma conduta, então, por exemplo, o sujeito, ele se descontrola, bate no muro de alguém e foge. Isso é um acidente. É óbvio que nós não temos a questão de ter acidente com vítima, mas a pergunta dele diz respeito à questão do dano. O dano é uma fixação colocada aqui para nós, tendo em vista que todo aquele que causa um dano, ele tem que reparar. Além de ser para nós colocada uma conduta criminosa, tipificada no ordenamento penal pela regra do 305, nós precisamos entender que, se ele está fugindo do local do acidente, é para se valer ou para se furtar aí, não só a aplicação do crime, mas também de uma pretensa reparação civil. E aí, o que a gente precisa falar ainda com relação a essa fuga do local do acidente? Existe bastante discussão no sentido de que essa fuga do local do acidente, se de fato seria ou teria a possibilidade de ser considerada inconstitucional. Por quê? É a discussão de ser considerada inconstitucional. Porque aquela pessoa que rouba, então fazendo aqui um preceito trazido pela doutrina, inclusive pelo professor Guilherme Souzanucci, a quem nós utilizamos como obra para poder fazer até as nossas aulas. O senhor Guilherme Souzanucci, que é um brilhante jurista, ele entende o seguinte, que não seria ou não deveria ser crível, entendendo pela inconstitucionalidade do dispositivo, não seria crível que, neste caso, ele cometesse um acidente e ficasse esperando para ser, obviamente, punido ou responsabilizado. Por que isso? Em alguns outros crimes, a pessoa, por exemplo, ela rouba. Ninguém rouba, e essa é a colocação doutrinária, ninguém cometeria um crime de roubo e fica esperando a polícia para prendê-lo. Então, nesse sentido, utilizando esses preceitos que acontecem em outros crimes, os doutrinadores entendem que o crime de fuga do local do acidente deveria ser considerado inconstitucional, tendo em vista que ele traz para nós esses preceitos ligados à impossibilidade do sujeito produzir prova contra ele mesmo, que é um dispositivo que nós encontramos aí em outras situações. Nós tínhamos, inclusive, era importante a gente até falar, essa questão de afastar, de não produzir prova contra si mesmo, alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e até mesmo de Santa Catarina, eles têm aplicado dentro das suas decisões a possibilidade de afastar a punição pela orientação do princípio de que ninguém possa aí produzir prova contra si mesmo, desdobrado lá no artigo 5º, 63 da Constituição. Agora, nós temos aí um recurso extraordinário a ser analisado de relatoria, está com um relator, como tem aí repercussão geral, o ministro Fux, ele está aí para relatar a respeito dessa questão de ser declarado ou não inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda cabível o pendente de julgamento. Então, nesse sentido, há entendimentos consignando que a fuga do local do acidente seria inconstitucional, mas ainda esse entendimento não foi declarado pelo Supremo, temos ainda, ou temos por si só, apenas posicionamentos isolados a respeito de ser considerado inconstitucional que se aplica para caso desse sujeito fugir do acidente. Outra coisa importante, que acontece muitas vezes na prática, e eu até dei um exemplo na aula anterior, daquele menino que estava numa festividade, deu a ré no carro e acabou por matar uma criança. Naquele caso, de dois anos, naquele caso nós falávamos do perdão judicial, mas a gente traz a baila novamente àquela situação, porque esse moço, ele fugiu do local do acidente. E por que ele fugiu do local do acidente? Porque as pessoas queriam linchá-lo. Então, é importante, por quê? Quando ele fala lá deixar o condutor de prestar, e obviamente que ele se afasta do local do acidente, ele não fala da questão de ele correr risco pessoal. Mas é óbvio que, se ele está correndo risco pessoal, ou corre risco quanto à sua própria integridade física, há posicionamento no sentido de que ele poderia, desde que comprovada a necessidade de fugir desse local do acidente, que ele poderia, então, ter aí uma conduta atípica. Por que eu estou falando isso? Há também discussão a respeito de ser aí possível, por que seria possível ele produzir prova contra ele mesmo? Porque o Estado entende que nós temos realmente um preceito dele não poder produzir prova contra ele mesmo, porém, nada óbvio e não pode ser superior à necessidade do Estado de reconhecer uma autoria delitiva a respeito de alguém que teria aí cometido algum acidente no trânsito. E aí, nesse sentido, prevalece o entendimento de que deva ser, sim, processado e, ao final, condenado por ter fugido do local do acidente. Fechamos essa questão da fuga do local do acidente e nós vamos passar a falar um pouco sobre o crime de embriaguez ao volante. O crime de embriaguez ao volante, ele traz para nós bastante problemática. Priscila, por que ele traz problemática? Nós tínhamos, inicialmente, fixado pela regra do artigo 306, Lá no crime do artigo 306, ele começou, ele começava dizendo que seria considerado crime de embriaguez ao volante se o sujeito estivesse embriagado com certa concentração etílica. Aí, depois, nós tivemos mudanças nessa norma, tendo em vista que os meios de prova ficavam difíceis de serem considerados, porque as pessoas, e para a configuração desse crime, havia a necessidade de produção de outras provas. Então, vejam só, lá no artigo 306, e aí nós temos a questão de termos várias mudanças, então, primeiramente, ele dizia que era crime quando o sujeito cometia ou conduzia veículo na via pública, ou seja, nós não tínhamos a possibilidade de imputar embriaguez se ele estivesse, por exemplo, numa fazenda ou dentro de uma questão privada, por exemplo, dentro de um condomínio fechado, ele podia beber, porque aqui ele dizia respeito da condução de veículo em via pública. Numa segunda situação, e aí mudando, porque inicialmente ele precisava estar em situação ébria, colocando, expondo a dano, então eu tinha que provar que essa bebida teria causado algum prejuízo a alguém. Depois, a segunda mudança foi no sentido de que ele dizia que o sujeito continuava conduzindo o veículo nessa via pública, porém, com uma concentração de álcool específica, que essa, inclusive, foi até mantida. Na segunda mudança, que se deu aí depois de 2008, nós tivemos o seguinte, como que eu provava essa quantidade no sangue? Então, muitas pessoas, elas deixavam, utilizando o preceito de que eu não preciso produzir prova contra mim mesmo, eles se recusavam a produzir essa prova e a única forma de produzir essa prova era se o próprio réu fizesse a produção dessa prova. Mais uma vez, mudando, nós tivemos, em 2012, uma mudança também bastante importante, e essa sim, aí, é importante a gente falar, por quê? No 306, ele falava da concentração, mas não dizia a prova que deveria ser produzida de igual forma. E aí, vem 2012 e diz o seguinte, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E ele traz para nós essa mudança em 2012, colocando, então, uma pena de detenção, e é bastante importante que nós falemos a respeito da detenção, de seis meses a três anos, mais a multa e a suspensão na carteira, né, depois mudando a questão da constatação dessa embriaguez. O que nós precisamos falar a respeito dessa questão da embriaguez? Quando a gente fala de embriaguez ao volante, ele fala que o sujeito, e aqui é importante nós colocarmos, que quando ele falava colocando em risco, nós tínhamos a consideração de ser um perigo concreto. Hoje, para nós, e eu digo nós, o entendimento jurisprudencial e doutrinário, é no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, ele não precisa colocar em risco ninguém. Basta que, então, eu tenha a condução desse veículo através da influência. E aí, como que eu provo? E aí, essa é a grande questão. A única forma que nós temos de provar que alguém está sob essa influência é, mais uma vez, com a produção dessa prova. Só que, diante da ausência de punição existente nas condutas anteriores, o Código resolveu, então, tanto lá no artigo 276 e 277 do Código de Trânsito, ele resolveu também colocar aqui para nós como que deve ou como será feita a produção dessa prova no crime de embriaguez ao volante. Vamos ver o questionamento dos nossos alunos. Luísa, esse questionamento era e é feito até os dias atuais, desde o início das problemáticas enfrentadas com relação à recusa, nós vamos entender o seguinte, a sua pergunta é, eu posso me recusar? A resposta é sim. Só que o que nós temos que tomar bastante cuidado, não é? Para a gente, é sim, mas, porém, nós temos que entender o seguinte, antigamente, antes da mudança, quando alguém se recusava à questão de produzir essa prova, o Código não tinha forma de produzir outra prova, então o sujeito era absolvido. Hoje, a recusa, ela pode acontecer. Então, se eu me recuso a fazer o teste, eu dizia nas nossas aulas de infrações administrativas que o teste do bafômetro ou do etilômetro, ele é hoje uma prova a ser feita a favor do acusado, para afastar a questão da influência dessa situação ébria. Então, o que acontece? Hoje, se ele se recusa a fazer o teste, além de nós termos outras provas, ele vai ser responsabilizado pela infração administrativa, sete pontos na carteira, R$ 2.900, um pouco mais de R$ 2.900 a título de multa, ele retém o veículo, ou então ele só dá o veículo para quem puder dirigir, e sem prejuízo de que nós temos que tomar cuidado, porque isso já é infração administrativa. E diante da possibilidade de existir aí outras provas para poder efetivar a questão da situação etílica, o, e aí a gente usa até a resolução 432 do CONTRAN, essa resolução 432 do CONTRAN, ela estabelece outras formas que não a questão pericial para poder encontrar essa influência alcoólica. Então, por exemplo, ele coloca lá o sujeito acambaliano, então ele tem lá várias circunstâncias que eu tenho, até é importante colocar, que no próprio artigo 306, lá no parágrafo 1º, ele fala o seguinte, essa conduta que traz influência etílica, ela pode ser constatada através, tanto da forma pericial, ou seja, exame de sangue, então ele tem que ter uma concentração específica no sangue. Primeira coisa, não basta, a diferença entre a infração administrativa e o crime, está hoje baseado na quantidade de concentração etílica que ele tem no sangue, ou também quando ele tem de álcool por litro de ar alveolar, ou quando ele assopra, ou quando ele tem o sangue. Por quê? Porque lá na infração administrativa, a tolerância é zero, como nós já vimos, mas se ele estiver, como diz aqui o artigo 306, parágrafo 1º, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro do sangue, ou ainda superior a 0,3, lembra que eu dizia isso na aula anterior, 0,3 de álcool por litro alveolar, para nós, hoje, ele é considerado crime de embriaguez ao volante. Então, essa é uma consideração bastante importante, por quê? Porque ele é, então, não preciso, e aí é importante só nós falarmos o seguinte, eu não preciso hoje, então, fazer nada para poder, então, basta que eu esteja em situação ébria, já considera para nós o crime de embriaguez ao volante. Coisas importantes que a gente precisa tratar ainda nessa nossa aula. O crime de embriaguez ao volante, nós vimos na aula passada, e esse crime aqui é aquele sujeito que bebeu duas ou três cervejas, deu a concentração etílica, ele pega o carro para dirigir. Antes, ele tinha que pegar esse carro para dirigir, estar sobre a influência desse preceito etílico e colocar em risco a coletividade. Então, eu precisava provar que realmente ele estava dirigindo e que, em razão dessa direção, teria ocasionado algum tipo de perigo, obviamente, mostrando que a direção era perigosa, de modo a ter o crime do 306. Hoje, não mais isso é suficiente, não é necessário, de modo que, se ele tem lá a verificação, através da perícia, pela quantidade de sangue estabelecido, nós temos, então, a possibilidade de ter flagrância deletiva, lembrando que o crime do artigo 306, ele tem até três anos. E o que é importante a gente falar de ser até três anos? Ele vai ter prisão em flagrante porque não é um crime de menor potencial ofensivo. Mas, é possível que esse sujeito que esteja cometendo embriaguez ou volante, isso muitas pessoas me perguntam, ai, Priscila, ele cometeu um crime de embriaguez ou volante, saiu pela porta da frente, pagou fiança. Exatamente, o crime de embriaguez ou volante pode, inclusive, se for um crime único, somente o de embriaguez ou volante, o delegado de polícia pode, então, estabelecer a fixação da fiança nos moldes do artigo 322 do Código de Processo Penal, porque a pena aqui não ultrapassa quatro anos, então, fazendo uma situação hipotética. O sujeito cometeu crime de embriaguez, foi pego com a concentração exigida, assoprou, ou tem as outras circunstâncias de vídeo, então, a gente tem outros meios de prova, vídeo, gravação, preceito médico, o médico vai analisar as condutas dele, que está cambaleando, está com cheiro, está com odor excessivo, está com os olhos vermelhos, não está conseguindo parar em pé, faz a questão do 8. Isso são circunstâncias que são meios de prova hoje, estabelecidos pelo ordenamento. Só que, ele chegou na delegacia de polícia, constatou-se, através do preceito pericial, que ele está em situação etílica, o delegado de polícia, diante da quantidade de pena, pode, então, estabelecer a questão da fiança. Agora, um cuidado, ele realmente vai pagar a fiança, se ele, eu e o delegado, vai arbitrar os modos do artigo 325 do Código de Processo Penal, podendo, então, ele responder, e quando ele paga a fiança, ele responde em liberdade por esse crime, que é possível, ele não é um crime que é inafiançável, de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido, só um questionamento que a gente precisa fazer. Quando a gente fala do crime de embriaguez ao volante, é óbvio que nós temos, e o sujeito que é parado, ele tem também, assim como acontece lá no crime, e assim como aconteceu lá na infração administrativa, ele terá a possibilidade de fazer contraprova. Por quê? Porque, às vezes, é como eu disse, ele estava lá com enxaguante bucal, passou, ou, às vezes, ele comeu um bombom, que tem um licor acentuado, e tem mesmo, ou, às vezes, né, porque isso, e até existia uma discussão, que é importante nós falarmos, existe uma discussão de ser essa concentração até inconstitucional. Por quê? Porque algumas pessoas, elas estão nessa circunstância etílica, mas não afeta a atividade psicomotora. Algumas pessoas bebem dois copos de cerveja, isso não altera. Assim como temos pessoas que tomam um copo ou meio copo de cerveja, e já estariam com a sua concentração etílica, de alguma forma, violada. Então, existe aí uma discussão, prevalecendo não ser, obviamente, inconstitucional, tendo em vista que ele tem um parâmetro que altera a atividade psicomotora. Uma outra coisa importante é o seguinte, outro dia uma pessoa, ela tem aí, ela está se tratando de epilepsia, ela está tomando medicamento. E aí, o que aconteceu? O médico pediu para ela ficar um ano sem dirigir. E o questionamento que ela fazia a mim era o seguinte, Priscila, se eu for parada, quem vai saber que eu estou tomando um remédio que altera a minha capacidade psicomotora? O problema não é quem vai parar para certificar a infração administrativa. O problema é se ela, em razão de estar utilizando essa medicação controlada, que causa a independência para tratar uma psicopatia, ela venha, então, a matar alguém no trânsito. Nesse sentido, nós teremos, então, a possibilidade dela ser também responsabilizada pelo homicídio e, diante aí dos preceitos colacionados pelos tribunais, em concurso material com a embriaguez ao volante, tá bom? Para a gente fechar, vou falar um pouco sobre a questão da violação da suspensão para dirigir. O artigo 307, lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o seguinte, violar a suspensão, né? Então, ele fala da questão de violar a suspensão, trazendo para nós a proibição da obtenção da permissão ou da habilitação para dirigir esse veículo. Perceba o seguinte, essa questão do artigo 307, traz para nós a violação da suspensão, ou seja, o sujeito, ele está com a suspensão, ou ele está, obviamente, suspenso ou proibido de obter a permissão, e ele vai continuar dirigindo. Cuidado, porque se ele está com a carteira suspensa, ou se ele está sem carteira, também ele vai ter o preceito aí, se ele está sem CNH, ele vai ter multa. Priscila, mas e se ele viola essa suspensão para nós é considerada uma conduta criminosa. E aí, só para que vocês saibam, é óbvio que ele vai ser responsabilizado perante o GCRIM, perante o Juizado Especial Criminal, tendo em vista que a pena dele aí é de seis meses a um ano e multa, e óbvio que aqui traz um preceito excedente, falando o seguinte, com nova imposição adicional de igual período, de igual prazo da suspensão. E aí, o que a gente precisa falar? Algumas coisinhas importantes. Com relação à questão da suspensão, também são crimes, e é importante que a gente fale o seguinte, nós percebemos que as penas aqui, elas não são maiores que quatro anos. Então, nesse sentido, não são crimes que não são inafiançáveis, a não ser que nós tenhamos a junção de vários crimes, o que traria óbvio-se a decretação da fiança. Nós vamos então agora para mais uma pergunta dos nossos alunos. Se o réu deixar de entregar a carteira de habilitação em virtude da suspensão, comete algum crime? Então, quando o Tales pergunta, ele pergunta, penso eu, a respeito daquela questão, porque ele tem um prazo. Então, ele tem prazo para entregar essa carteira. Então, eu acabei de falar aqui que se ele viola a suspensão, ele já entregou essa carteira lá no local adequado, para a autoridade competente. O Tales pergunta para nós o seguinte, ele tem um prazo para entregar essa carteira, porque a carteira está suspensa. Prazo esse é estabelecido na regra do artigo 293, que é o prazo de 48 horas. E aí, a resolução dessa pergunta, ela vem definida para nós aqui no Código de Trânsito Brasileiro, onde ele diz assim, no parágrafo único lá do artigo 307, todas as vezes que ele incorre nas mesmas penas, aquele condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no artigo 293, parágrafo 1º, a permissão ou a carteira de habilitação. Então, nesse sentido, ele responde pelo mesmo crime daquele que viola, se ele, devendo entregar no prazo de 48 horas, ele não o fizer. É importante ainda a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da violação, da suspensão dessa carteira, porque violar a permissão é considerado para nós, dentro da classificação doutrinária desses crimes, uma conduta omissiva própria. Então, a mesma correlação que nós fizemos para definir o crime do 304, nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque ele está deixando de fazer uma conduta específica. Isso é bastante importante, por quê? Os crimes omissivos próprios, como nós vimos, eles não comportam a tentativa. Então, aqui para nós, especialmente o caput, ele vai ter a obrigação de não andar com essa carteira. Então, vamos dar um exemplo, né? É importante que a gente fale a questão dos exemplos. Ele teve a carteira suspensa, ele está dirigindo, obviamente, sem a carteira, porque a carteira foi entregue, ele é parado dentro de uma blitz policial. Priscila, por si só, ele precisa estar causando dano, ele precisa, obviamente, pôr em risco a coletividade, ele não precisa fazer nada, porque o crime aqui já se consumou com a possibilidade de ele estar dirigindo sem dispor, obviamente, dessa carteira de habilitação, tendo em vista que ele violou essa suspensão. O Estado entende, e é importante nós colocarmos o seguinte, esse crime do 307, ainda falando um pouco sobre ele, além dele não admitir a tentativa, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Ele vai, a objetividade jurídica dele aí, é tutelar, obviamente, o preceito da administração pública. Mas o que é importante nós colocarmos, é o seguinte, ele é um crime apróprio. Priscila, o que é um crime próprio dentro da classificação doutrinária dos crimes? Os crimes próprios, eles exigem que, para que haja o cometimento desse crime, ele deve, ou que ele deva ser feito, por uma pessoa específica colocada no tipo penal. Então, quando a gente faz lá a leitura, que, lá no artigo 307, que quem vai, para nós, cometer esse crime, é aquele que vai violar a suspensão, eu só posso partir do pressuposto que a única pessoa que pode cometer esse crime, porque é um crime próprio, e o crime próprio, ele exige uma pessoa específica no seu tipo penal, será aquela pessoa que, necessariamente, teve a sua carteira violada, ou teve a sua carteira suspensa. Por quê? Isso é um cuidado, não é? Quando a gente fala aqui que ele é um crime próprio, tem diferença para nós os crimes próprios e os crimes de mão própria. Os crimes, e aí é importante que nós coloquemos o seguinte, a maioria dos crimes aqui colocados, eles podem ser cometidos por qualquer pessoa, quer seja na direção de veículo automotor, quer seja na direção de veículo. Agora, esses crimes são comuns com relação ao sujeito ativo. Então, um crime comum com relação ao sujeito ativo, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Já no caso do artigo 307, ele é um crime próprio, porque exige uma pessoa específica, diferentemente daqueles crimes que a gente denomina de crimes de mão própria, porque os crimes de mão própria, eles, obviamente, não só exigem que sejam feitas por uma pessoa, mas somente aquelas pessoas poderão, então, cometer o crime. Então, dentro dessa diferença, a sujeição ativa exige uma pessoa específica. Não é o caso, por exemplo, da omissão, do homicídio. O homicídio, ele pode ser praticado, e nós falamos isso na aula anterior do homicídio, mas nada importa para a gente poder falar a questão da diferenciação. Lá no homicídio, ele fala que é o condutor, mas pode ser qualquer condutor em específico. E aí, nesse sentido, há entendimento de que até mesmo o crime de homicídio não possa ser praticado por qualquer pessoa, tendo em vista que ele também exigiria aí essa circunstância da sujeição ativa, tá? Agora, um cuidado que nós temos que ter é com relação à fixação, não só ir aqui, só fazendo um pequeno parêntese, né? Que nós deixamos de pontuar no momento oportuno, mas nada óbvio que nós façamos agora. Só um cuidado, porque o crime de embriaguez ao volante, então, só voltando um pouquinho, só para você colocar aí nas suas notas, o crime de embriaguez ao volante, ele responde pelo 306, mas nós também temos, isso nós falamos na nossa aula a respeito disso, nós também temos a possibilidade de ter infração administrativa e essa infração administrativa, ela está descrita lá no artigo 165, tá? Então, infração administrativa 165, perda dos pontos, pontuação, pagamento de multa no nível máximo e, se ele for reincidente, a multa duplicada. Aqui, no 306, é a mesma questão para poder fixar o meio de prova, mas, no 306, nós teremos aí a possibilidade dele cometer crime com orientação, inclusive, de fazer a contraprova, mas com os meios de provas estabelecidos dentro aqui do 306, especialmente do parágrafo 2º, e aí só para a gente falar um pouquinho sobre isso que nós não falamos oportunamente, só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Lá no parágrafo 2º, ele diz que a verificação da conduta a respeito da possibilidade dele estar sobre a influência do álcool, ela será, obviamente, constatada mediante o teste de alcoolemia ou toxicológico. E algumas pessoas falam assim, e a prova testemunhal e outras provas em direito admitidas? Extremamente possível de serem, então, também consideradas. Então, era isso que nós precisávamos falar a respeito dos crimes de perigo ou de alguns crimes de perigo estabelecidos no nosso Código. Nós tratamos, então, do crime de omissão de socorro, nós falamos da fuga do local de acidente, falamos da embriaguez ao volante e tratamos também da violação da suspensão para dirigir. Nós vamos continuar falando dos demais crimes, das demais combinações legais na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero para vocês para a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudarนะ. Música Legenda Adriana Zanotto